Bem-vinda e bem-vindo ao Panorama Econômico do Instituto Propag. Toda semana, aqui nos próximos 25 minutos, trazendo atualizações para vocês sobre o que está acontecendo no sistema financeiro brasileiro e do mundo. A gente escolhe uma temática e aprofunda nela em 20 minutos para que você fique a par das principais notícias. A gente está aqui no nosso 18º Panorama e hoje inauguramos nosso programa gravado. Até semana passada fizemos nossos programas ao vivo e a partir desta a gente grava, coloca no YouTube e nas plataformas de podcast. Então se você estiver no YouTube, não deixe de seguir a gente e compartilhar com seus colegas e conhecidos que gostam da temática do sistema financeiro. E se estiver na plataforma de podcast, é um prazer gigante te receber aqui. A gente pensou em adequar o formato justamente para privilegiar o seu tempo e você poder acessar esse nosso conteúdo quando melhor lhe convir. A gente já fez o upload dos últimos seis panoramas econômicos aqui na plataforma. Este será o sétimo. Então tem bastante material. Te convido a escutar os temas tratados aqui nas últimas semanas. E como sempre, das mais boas-vindas ao nosso parceiro de panorama, professor Carlos Fagazzo. Fagazzo, um prazer gigante ter aqui. Prazer todo meu. Salve, salve. Vamos migrar agora para o mundo de estúdio. Em breve estaremos em estúdio. Esse é o momento de transição para a gente sair da live para o momento estúdio. Chegaremos lá. Exato. A gente estava refletindo aqui de 18 semanas que estamos em casa, fazendo a gravação dos programas. Mas estamos apostando que nas próximas, vamos ver quando, a gente migra para um estúdio e garante que o áudio que vai chegar para você vai ser ainda melhor, que a gente já fez alguns esforços para que a qualidade chegue para você a melhor possível. Fagazzo, focando na nossa temática de hoje, Open Banking ao redor do mundo. O Open Banking não é a mesma coisa ao redor do mundo. Ele tem a premissa de que os dados são do usuário e ele tenta padronizar a forma como as instituições e os operadores de serviços no mundo financeiro vão se comunicar, mas o avanço dele ao redor do mundo é muito diferente, tanto em países que já começaram, que querem começar, ou outros que estão discutindo a importância dele ou não. A gente separou hoje, eu queria te trazer perguntas sobre Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, nessa ordem, para saber como é que está o mundo de Open Banking nesses países. Pelo que eu entendi, Estados Unidos tem ali um pé atrás com a questão de ir para Open Banking, mas eu queria entender com você por que disso. Por que os Estados Unidos, no relatório de 2018 do Tesouro Americano, fez algumas ressalvas nesse caminhar do Open Banking e o que você enxerga de como é que está o mercado lá hoje? Bom, alguns motivos. Acho que talvez a gente pode começar falando um pouco sobre tendências e circunstâncias. Quando você olha o mercado americano, ele é bem mais competitivo do que outros sistemas financeiros. Números de bancos, taxas de spread, você tem outros perfis de dados que talvez mostrem que talvez o modelo de Open Banking não seja tão necessário como em outros lugares do mundo. Mas você teve, sim, algum tipo de pressão do próprio mercado para jogar o Tesouro Americano para poder delinear algumas recomendações iniciais, como se fossem diretrizes gerais. Mas aí mais sobre questões até de infraestrutura para o Open Banking. Uso responsável dos dados financeiros, geração do ambiente regulatório para você fomentar a inovação, a lógica dos sandboxes. E está bastante claro que tem aí um movimento de atualização, de regulação de crédito, de pagamentos, de planejamento financeiro, sobretudo para você viabilizar o ingresso às fintechs no mercado americano. Mas eu acho, no final das contas, o que está por trás disso é que, de fato, o americano vê menos valor nesse movimento do que o resto do mundo. O meu chute, o meu primeiro sentimento aqui, que talvez você tenha, de um lado, mais competição. Você não tem um mercado que tenha as distorções que outros lugares do mundo têm. E do outro, é porque talvez não tenha uma visualização das vantagens tão claras. Então, eu peguei alguns relatórios lá de fora, e quando você olha a ideia de, tipo, olha, vamos forçar os bancos a adotar o Open Banking, não é esse o caminho que está indo nos Estados Unidos. E aí, esse mesmo relatório, esses relatórios que a gente viu lá de fora, vem investigações de como é que o consumidor americano vê o Open Banking, se ele vê, de fato, algo como algo valioso ou não. Os resultados foram bem interessantes. Você vê que as gerações mais novas, os milênios, os famosos milênios, e a geração Z, que é mais nova ainda, vêem valores, vê valor sim no Open Banking, mas, ao mesmo tempo, também tem uma certa preocupação sobre privacidade, segurança e utilização de dados pessoais. E aqui é um negócio bem interessante. Quando eu saí do CAD em 2014, eu fui passar um tempo como visiting scholar na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E aí, o interessante disso é que eu conversei com alguns professores, qual era o comportamento do americano em relação à proteção de dados. E eu tive várias respostas naquela época, não sei o quanto isso era representativo ou não. Imagino até que sim. E até de professores que trabalhavam com o mercado financeiro, que o americano não via com tanto valor nos seus dados, não tinha tanta preocupação. Eu acho que as gerações mais novas estão indo na direção contrária. Elas já veem isso. Tanto que outras pesquisas já têm indicado que, olha, menos de um terço dos consumidores americanos se sentem no controle dos dados financeiros. Então, isso acaba trazendo uma necessidade de um novo modelo de negócio, onde os bancos vão ter uma relação com o cliente, já como proprietário dos seus dados, que é a lógica mais macro do Open Banking, e, eventualmente, você pode ter até uma alteração no modelo de negócio. Então, assim, os Estados Unidos têm essas características. Você tem um modelo de market-induced, onde você tem os consumidores mais jovens, mais conectados à ideia de Open Banking, um pessoal da minha idade, mais para cima, menos, e talvez porque isso, de um lado, esteja relacionado à competição, que já existe nos Estados Unidos, pelo outro, a falta de conexão com esse valor que o dado pode ter. E aí, nos Estados Unidos, também tem, é engraçado, uma discussão muito grande de qual é o modelo. Se você vai para o Open Banking, mesmo de uma forma mais clara, que é a ideia de compartilhamento de dados entre diferentes partes, ou se você vai para o modelo de plataforma bancária. Quando a gente vê o modelo de plataforma, eu sempre gosto de dar o exemplo da Amazon, onde você tem vários prestadores que utilizam a Amazon como plataforma, como terceiros que utilizam essa plataforma da Amazon para poder ter acesso aos consumidores que acessam aquela determinada plataforma. Tem muita discussão de como é que vai ser essa dinâmica de plataforma bancária, que também requer essa transmissão segura de dados, que também trabalha via APIs, e que podem ser uma situação interessante para a gente avaliar, e até em próximos panoramas, como é que funcionaria essa lógica de plataforma bancária, e como é que talvez já existe alguma coisa concreta. Vi muita discussão nesses dois lados, e eu acho que os Estados Unidos estão indo para um caminho menos direcionado pelo governo e mais a medida de pressão pelo próprio mercado, e talvez por conta disso, não tão rápido. Interessante. Pelos pontos que você trouxe, Ragazzo, fica a impressão para mim de que existe, enxerga-se uma oportunidade maior de oferecer produtos de Open Banking para a população mais jovem, mas ao mesmo tempo, essa população tem um escrutínio maior do que vai ser feito com esses dados. E a forma de usar esses dados precisa ser muito bem combinada pelos agentes do mercado, que é o que você vê em outros lugares, o regulador puxando esse combinado em muitos lugares, e dado que lá o regulador não está puxando isso, os players do mercado têm que fazer esse combinado. Outro ponto interessante que você trouxe é uma pergunta que a gente recebe com frequência aqui no canal, é o que o Open Banking de forma prática vai me dar? E aí muitas vezes a gente fala um credit score talvez melhor delineado de forma que as instituições consigam oferecer um produto de crédito mais barato para você, uma facilidade de troca de instituições, uma facilidade de acesso a outros produtos. Isso talvez nos Estados Unidos você já tenha uma certa facilidade. A gente já comentou em panoramas econômicos passados aqui que hoje um crédito imobiliário nos Estados Unidos você entra em uma plataforma e pode ver que outras instituições estão oferecendo créditos mais baratos e trocar esse crédito com alguma facilidade. Então um dos produtos práticos do Open Banking, o americano já tem, por exemplo. Então talvez não exista essa demanda tão forte para que a coisa avance rápido. E aí queria trazer agora a questão da Inglaterra, que aqui no Brasil é bastante falada como um dos projetos do Open Banking que o regulador tem puxado. Se você tenta encontrar informações na internet, tem um site estruturado, você consegue ver os milestones do cronograma deles, o que já foi feito, para onde estão apontando no futuro. Mas eu queria te perguntar com um olhar crítico de muito embora já tenha avançado, o que é a sua percepção que as pessoas que estão implementando o Open Banking lá avaliam como foi bem sucedido e o que eles olham para trás e gostariam de ter feito diferente. Isso é muito uma provocação que a gente fez no Panorama passado, trazendo a provocação de que o regulador brasileiro estava atento para o que já aconteceu no Open Banking ao redor do mundo e a proposta de governança que a gente tem aqui tenta endereçar diversos desses pontos. Eu queria saber o que aconteceu lá na Inglaterra, tanto os pontos positivos quanto o que você acha que eles poderiam melhorar. Então, acho que vamos dar um passo para trás. Quando a gente fala de Open Banking, novamente, e a gente já está falando isso já há alguns programas, e o que eu acho que cada vez fica mais interessante é que você vê o plano e o mapa do desenho da política. Para você conseguir fazer o plano e, consequentemente, o mapa, você precisa entender quais são os fatores de infraestrutura, o que precisa vir antes para que o procedimento consiga funcionar e você consiga transformar o Open Banking em uma política pró-inovação, pró-competição, com impacto. Aquela é uma política pró-inovação, pró-competição? Ela é. Mas saber qual é o tamanho do impacto dela é que é a grande sacada da história. Lá no Reino Unido, você teve, basicamente, a política decorre tanto da diretiva, da PSD2, da União Europeia, e também, e aí, nossa, eu não poderia ser mais fã de um órgão de defesa concorrência no mundo que é o CMA do Reino Unido. Super, super bom, eu estive lá na minha época de casa, conheci o pessoal de lá, incrível, super bem estruturado e tem brasileiros lá trabalhando, que eles aceitam gente do mundo inteiro. Só que o ponto dessa história tinha a ver, as dificuldades do Open Banking ali tinham a ver com a construção dessa infraestrutura. A gente discutiu na semana passada as diferentes visões que os players que participam desse marco regulatório de Open Banking podem ter. Então, a necessidade de você ter uma abordagem que precisava ser acordada entre muitos interessados criou atrasos, porque esses, enfim, esses participantes, esses terceiros, os bancos, os reguladores, todos eles têm objetivos, ambições, preocupações diferentes que precisavam ser equilibradas. Isso levando em consideração um objetivo maior que está por trás disso, que é você manter a confiança na indústria financeira e a resiliência do setor. Porque, vamos ver, para a gente entender direito essa situação, a gente está saindo de uma situação onde a gente tem uma preocupação muito grande com prudência e regulação sistêmica e a gente está indo para a competição. Então, isso significa que a gente não pode prejudicar a parte anterior para poder ir para a competição. As coisas têm que coexistir, elas têm que conviver. E, para discutir isso, atrasou bastante. Então, acho que, nesse aspecto, o que aconteceu na Inglaterra e que talvez seja um bom exemplo que a gente tem aqui no Brasil é que a gente tem uma governança de discussão que já está montada e ela é super representativa. Então, os primeiros movimentos na Inglaterra foram mais no sentido de conformidade com a diretiva europeia de pagamentos e uma primeira visualização de taxas de adoção de bancos abertos baixa, sobretudo com instituições menores, embora você tenha, os relatórios lá indicam possibilidades enormes, sobretudo com pessoa física. Os indivíduos podiam ganhar algo em torno de bilhões de libras com a ideia de novos serviços relacionados ao Open Banking e também, talvez um pouco em menor medida, com medidas focadas para pequenas empresas, porque aí teria uma dificuldade de você adaptar as necessidades desses consumidores, então talvez seja um pouco mais longo, mais ferido no tempo. Pessoas físicas é mais fácil de você identificar no primeiro momento, que aí você vê a portabilidade do crédito, você vê taxas mais competitivas, tudo aquilo que a gente pensou, enquanto a gente olha para empresas pequenas, a gente tem que pensar talvez em desenho de produtos diferentes. Então isso fez com que, na verdade, na Inglaterra a gente visse alguns produtos surgindo, sobretudo produtos focados em comunidades financeiramente mais mal servidas, verificação de solvabilidade, para você ver a parte também de credit scoring, teve um produto que decolou bastante, que foi o de agregação de contas, a gente já vê alguma coisa disso surgindo aqui no Brasil, algumas aquisições e alguns players surgindo fazendo esse serviço, para que você possa ter uma sua visualização financeira de maneira mais eficiente, mas de fato, esse avanço de produtos lá não foi muito uniforme. Talvez isso esteja, isso não está muito claro das experiências e do que eu li, talvez isso esteja relacionado com as dificuldades na construção dessa infraestrutura. Quando eu digo essa infraestrutura, eu digo em aspectos de proteção de dados e de cibersegurança em ter operabilidade. É quase como se você tivesse uma infraestrutura para você poder viabilizar o marco ambulatório. Tudo isso teve bastante divergência, isso atrasou o processo. Então, isso fez com que o avanço dos produtos não fosse tão violento. Mas o que eu estou vendo desse modelo inglês é que você tem uma esperança de que isso vai mudar, que foi um slow start, mas que depois a coisa vai pegar um movimento um pouco maior. pelo menos eu acho que tem a ver com esse primeiro momento de grandes dúvidas e grandes discussões a respeito dos modelos para poder construir essa infraestrutura para depois efetivamente você ter um modelo de Open Banking. Então assim, os dados são ainda pequenos, você está olhando um milhão de pessoas, mas os nove fornecedores, os novos maiores bancos, os novos maiores fornecedores de contas correntes tanto na Inglaterra como na Irlanda do Norte, que são conhecidos como CMA9, eles já estão envolvidos, já estão participando disso, já foram obrigados desde 2018 a poder conceder os dados e vários, mais de um milhão de pedidos já foram concedidos com esse aspecto e você teve alguma evolução sim, ela talvez não esteja na expectativa que o pessoal da Inglaterra estava tendo no primeiro momento, mas você já tem aqui no final de 2019, já tem mais de 200 provedores de serviços bancários que estão dentro do Open Banking, que são regulamentados, que criam o que a gente chama de 200 milhões de chamadas mensais com algum representante fazendo solicitação de dados para um terceiro prestador de serviço, então você tem isso sim e você já tem um iniciozinho também com dados de dezembro de 2019 de pessoas fazendo pagamentos em conta por meio de um aplicativo que não é do banco, então você tem, o negócio está em movimento, as pessoas olham a Inglaterra como se fosse um mau exemplo, eu não sei se ele é um mau exemplo ou se ele de fato teve dificuldades nessa construção de consenso para que depois ele pegue velocidade, acho que a gente vai ver isso bastante agora nesse momento pós pandemia. Eu gosto de destacar isso tentando trazer para a pergunta sempre do prático, que fica sempre a dúvida do que o Open Banking vai trazer e a gente destacou na semana passada que grande parte do desafio de desenhar o que será o Open Banking envolve você criar um ambiente que inovações futuras sejam muito bem-vindas e fáceis, não é desenhar um ambiente que comporte o que a gente tem agora e aí talvez surja a ideia de que vários produtos vão surgir, a competição vai ser muito rápida em determinado produto, pelo que a gente vê na Inglaterra os moves dos participantes foram graduais como você relatou, você pega o cronograma de principais anúncios de produtos, não é que três bancos atacaram um produto financeiro especificamente um atacou um outro foi em outro e aí aos poucos você vai construindo um ambiente mais competitivo aí de fato acho que fica essa pulga atrás da orelha de tentar entender se foi um slow start se vai ser algo que vai acontecer ao redor do mundo como um todo mas o que a gente tem é um Open Banking Policy Induced que é o regulador puxando trazendo os players privados para discutirem mas esse começo mais devagarinho e aí eu queria te perguntar sobre o terceiro caso que a gente queria analisar hoje que é a Austrália que tem um Open Banking também que o regulador está puxando mas pelo que a gente vê lá tem um caminho uma direção assim muito clara e a velocidade com que eles estão caminhando também está um pouco mais acelerada queria te perguntar o que você acha que tem de diferença entre os dois modelos iniciais se você acha que tem algum aprendizado que eles possam ter tirado da Inglaterra e dos Estados Unidos e qual a clareza que a comunicação deles com o que eles querem do Open Banking traz para os cidadãos e para os usuários do sistema financeiro Austrália eu já falei com você algumas vezes Austrália para mim é um dos grandes Inglaterra também não vamos desmerecer a Inglaterra mas a Austrália é um dos grandes modelos de transparência de serviços públicos e de de policy objectives de você conseguir trazer com mais clareza para onde o governo quer chegar e como ele quer chegar é super bem trabalhado esse aspecto de comunicação é algo muito importante inclusive até agendas regulatórias elas precisam ter isso aqui no Brasil você tem planos de agendas regulatórias que são aprovados e que são discutidos mas eu acho que se tem um bom benchmarking para isso é a Austrália quando você olha lá esse modelo government induced você tem um governo fazendo a indução de adoção do open banking você tem com muita clareza que tipo de produtos eles querem então se você vê com clareza que eles querem comparadores de serviços eles querem movimentos de portabilidade eles querem um target de produtos específicos aqui muito provavelmente para pequenas empresas e talvez até para grupos excluídos financeiramente eles querem produtos que vão permitir a visualização de uma maneira mais clara das suas finanças e eles também fazem toda a dinâmica do fluxo o que exatamente funciona essa lógica do compartilhamento de dados o fluxo de consentimento a verificação de identidade a confirmação dos dados compartilhamento como é que vai funcionar o serviço de provedor então tem muita clareza sobre o perfil de produtos que eles querem gerar e do ciclo acho que o Brasil seguiu bastante o que está acontecendo lá e isso provavelmente vai fazer com que a gente erre menos no processo óbvio que tem sempre algumas dificuldades no meio do caminho que são imprevisíveis não tem como você ter clareza sobre todas as etapas até porque cada mercado tem a sua realidade mas em termos de planejamento eles foram bem interessantes até porque eles também colocam qual é o perfil de benefício que você vai ter com o pendente quando você olha por exemplo a ideia de você conseguir de maneira mais fácil um cartão de crédito cartão de débito você ter acesso a um empréstimo que seja mais adequado com o seu perfil e a ideia de você ter uma educação financeira a partir também de aplicativos que vão visualizar e vão permitir que você entenda melhor o seu perfil para você poder ser orientado a utilizar aquele instrumento por exemplo de crédito e lógico portabilidade portabilidade parece sim um objetivo muito grande lá que inclusive se você olhar o relatório que a gente viu do Banco Central relacionado a 2019 ele ainda estava bastante baixo ainda focado lembrando daquela apresentação que a gente fez em consignado e um pouquinho menor em imobiliário mas a gente ainda não tem tanta clareza desse movimento da Austrália ele parece bom como brasileiro também parece bom mas ele está uma etapa um pouquinho atrás se você for olhar agora em julho mesmo você vai ter o compartilhamento dos dados da fase 1 onde efetivamente vai ter o primeiro movimento e eles quebraram em três fases a primeira fase são serviços e produtos digamos assim mais simples contas correntes depósitos contas de cheque cartões de débito dados transacionais mais simples para você depois ir para a fase 2 e aí de fato você vai para crédito imobiliário crédito pessoal e o 3 mais sofisticado como você vê linhas de crédito específicas e por aí vai então parece muito bom Gabriel mas não dá para saber exatamente se os resultados porque a gente consegue ver com mais clareza a Inglaterra porque ele começou um pouquinho antes lá em 2018 quando você olha para a Austrália ele está em uma fase um pouquinho para frente e também tem um negócio a Austrália teve sim um empurrãozinho de calendário então a gente vai demorar um pouquinho para ver os resultados embora a gente ainda veja alguma coisa esse ano eu tenho bastante confiança nesse modelo australiano porque eu acho que o governo australiano ele é bem claro nos objetivos e a maneira como ele vai fazer para poder entregar o Open Banking o tipo de produto que ele está esperando que seja gerado também está bem direcionado tem que ver como é que vai ser obviamente a reação do mercado mas não parece não parece ruim não parece bem interessante particularmente essa questão do governo deixar muito claro quais serão os benefícios ali de curto prazo me provocou bastante sobre algo que eu acho muito relevante aqui no Brasil nessa abertura do que pode ser o Open Banking você tangibilizar o que a gente já sabe que será o Open Banking para o usuário o que aquilo vai gerar de benefício é interessante para educar financeiramente as pessoas é uma transição muito grande que a gente espera do sistema financeiro o jeito que você usa o seu aplicativo a usabilidade do aplicativo tudo vai mudar muito isso tem que ser explicado para o usuário porque não é uma coisa trivial o que eu senti bastante olhando para a Austrália é essa preocupação com a comunicação e eu imagino que acessando o site um australiano tem clareza do que acontece do que eles estão prevendo que aconteça e não apenas isso eles têm clareza de por exemplo quais dados ele vai ceder e para o que serão usados esses dados e de que forma você consegue limitar esses dados esses são todos os temas que estão na mesa para a convenção do Open Banking aqui no Brasil discutir o comitê estratégico vai ter que bater o martelo nisso uma vez batido o martelo eu acho que fica uma provocação uma bola quicando de que a comunicação disso seja feita de forma muito redonda para que todos os players consigam participar em cima de uma informação já bem delimitada e bem comunicada para os usuários isso que ficou pelo menos destacou para mim como um ponto uma bola que eles acertaram bastante e aí deixa eu só dar uma complementada nisso porque tem um negócio interessante que talvez a gente esteja deixando de lado a gente foca muito na instituição mas tem o consumidor então ele vai ter que ser convencido e treinado educado até melhor dizendo para saber fazer uso desse instrumento porque sem o consentimento do consumidor a gente não vai conseguir fazer com que o Open Banking funcione no Brasil então você consegue ver na Austrália uma clareza muito grande das próprias campanhas as empresas que estão lá certificadas pelo órgão específico para poder eu sirvo eu posso receber seus dados e você tem uma clareza muito grande da finalidade do consentimento então a gente estava discutindo também hoje mais cedo falando sobre a pauta para que é o seu consentimento para que tipo de produto eu aceito compartilhar o meu dado porque também se houver algum grau de abusividade as pessoas podem ter menos adesão ao instrumento dado que existe essa crescente preocupação com dados com privacidade e com fraudes então todo mundo já está a gente fez esse dive no mercado online de uma maneira muito violenta a gente começou a ter mais preocupação com isso e isso vai ser só crescente então o open banking saber comunicar passar tranquilidade e conseguir fazer com que o consumidor entenda o instrumento entenda o ambiente que ele vai estar eu acho que vai ser assim fundamental para o projeto funcionar e fica a provocação aqui para as pessoas que trabalham em fintechs trabalham em instituições financeiras que estão escutando a gente eu percebi um ambiente bastante já movimentado sobre isso na Austrália buscar os benchmarks lá parece ser algo muito salutar para a construção desse mercado com transparência de informação e com maior educação financeira que a gente tanto fala aqui no canal então fica o convite a quem quiser procurar mais coisa lá e provocar a gente sobre canal super aberto e aí fazer o último destaque que muito embora a gente esteja gravando o programa e disponibilizando ele já como gravado perdendo talvez um pouquinho na nossa interação ao vivo os nossos canais seguem 100% abertos a gente monitora os comentários aqui no YouTube nosso Instagram e nosso LinkedIn ou contato arroba institutopropag.org então absolutamente abertos a críticas comentários sugestões de pauta a gente quer interagir com toda e qualquer pessoa que esteja interessada em discutir o sistema financeiro então vai ser um grande prazer e sintam-se convidados a falar conosco a gente quer conversar com você que está escutando a gente desejar então uma boa noite se você estiver escutando de dia um bom dia se estiver agora no início da manhã ou uma boa tarde convidar você a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube se estiver vendo ao vivo ou seguir o nosso programa aqui seja no Spotify ou nas principais plataformas de podcast muito obrigado pela audiência a gente se vê aqui na terça-feira que vem tchau tchau gente tchau tchau